Estamos aqui na parte 2 dessa entrevista exclusiva de Elizabeth Gutierrez da revista Hola Estados Unidos onde ela fala da nova separação que ela teve com o William Levy agora e que parece ser definitivo ela já falou muitas coisas, se você está vendo esse vídeo agora, corre lá no canal Guga Novelha eu vou deixar no primeiro comentário o link da parte 1, onde ela fala de muitas coisas, da relação com o Levy e muito mais e aqui na parte 2, no Guga Novelha, então se inscreva aqui, ative o sininho, não perca os vídeos novos e clica no like aqui vamos continuar vendo essa entrevista, ainda restam mais ou menos uns 6 minutinhos de entrevista, vamos ver e como eu já expliquei, eu tenho que mostrar um pedaço e ir traduzindo para que não dê direitos autorais, tá? Beleza? Clicou no joinha? Então, vamos nós Começando aqui, ó, estou contando desde meu ponto de vista o que eu sinto, o que eu dei Palavras de Elizabeth Vamos ver aí, continuação As minhas decisões nunca foram baseadas no exterior As minhas decisões nunca foram baseadas no exterior Nunca baseei umas decisões no que está acontecendo fora As minhas decisões são baseadas no que eu sei Do que sabemos nós dois No caso ela e William Então só isso, ela não se baseia no que ela vê de fora Por exemplo, no que a mídia fala No que ela vê Então acho que por isso ela sempre aceitou as traições Porque ela não vê traição É a mídia que fala Então se ela não se baseia na mídia Só no que ela vê É óbvio que ela iria perdoar ele Porque obviamente que ela não iria ver mais traição E não era quando a gente queria que eu tomasse uma decisão Ou não a tomasse E não era quando as pessoas queriam que eu tomasse uma decisão Ou não tomasse Não é assim que eu sigo Quando as pessoas queriam Ou nunca me deixei levar por ninguém Que era a minha família Então acho que aqui ela quer dizer Que todo mundo falava Avisava Falava Falava E ela nunca se deixou tomar decisões Pelo que falavam pra ela Nem pela sua família Ah, ou seja Minha família nunca me disse Que tomaram a decisão Mas Né, e minha família na verdade Nunca me disse Que eu tinha que tomar uma decisão Ou me encaminhou Alguma decisão Nem minhas amizades Ou seja, todo mundo Apostava por nossa família Todo mundo apostava por nossa família Tique Bombou Era uma dessas, né Que apostava geral Entre o Willian e a Elizabeth, né Minhas decisões são solas As minhas decisões são só minhas São que eu tomo sozinha Decisão que eu tomo sozinho Eu as tomo Eu sei quando Eu as tomo As decisões Né, eu sei quando Então E por isso Creo que Talvez Me veem em paz Ou feliz Porque E por isso Então me vejo Seguindo feliz Né, por isso Me vejo Seguindo feliz Sei que Não pude dar mais Sei que Não pude dar mais Di tudo Eu dei tudo De tu parte Tu sientes que Está absolutamente tudo Que não há Fiz de dúvida Que tu te entregaste Totalmente Para cuidar Então na tua parte Você sente que entregou tudo E não há Nenhum pedaço de dúvida Que você tem entregado Tudo de fato, né Né, nessa relação Na vida com o Willian Levy Não tem dúvida Que deu tudo Na relação Como mãe E como esposa Também Não pode ter algo Que eu não tenha feito De tudo Fiz de tudo Ou seja O repórter fala Então a falha Está mais inclinada Para o lado dele Ele que errou mais Nessa situação Não, não Jamais vou Jamais vou A Uma relação De duas Jamais vou Jamais vou É uma relação É de duas pessoas Uma relação É de dois Obviamente E Obviamente É uma relação Sempre aos dois Estou segura Que ele também Tinha sua história Respeitável Né E também acredito Que ele tem também A sua história E é respeitável Isso, né Então Aquela tem que dizer Então que não Joga culpa Sobre ele Simplesmente Estou contando Desde o meu ponto de vista Simplesmente Estou contando Desde o meu ponto de vista Toda essa situação Da vida dela É O que eu sinto O que eu sinto O que eu sinto O que eu dei Né Nessa relação Então ela só está falando O ponto de vista dela O que ela sente E o que ela sente Que deu O melhor que eu posso dizer É que talvez Eu poderia ter Dado mais Entregado mais Poderia ter sido Um pouco mais carinhosa Acho que aqui Ela já está Meio que dando um sinal Assim que realmente Né Talvez se fosse Um pouco mais carinhosa A Levi não Não seria infiel Sei lá O que ela quer dizer Com isso, né Poderia prestar Mais atenção Poderia ter prestado Mais atenção Nele Ter dado mais atenção Para ele Acho que isso Quer dizer realmente Que ele foi infiel Novamente Talvez Mas Em minha Persona Eu dei Tudo Eu dei tudo Que eu podia dar Talvez Poderia ter dado Mais Quer dizer No que pude dar Poderia ter dado Mais do que eu já pude dar Não te quero perguntar Muitos detalhes Pero Não quero perguntar Muito a respeito Do seu ex No caso Do William Levy Me podes talvez Llevar e dizer Qual é a emoção E qual é Talvez Esse sentimento Que tu estás esperando E que nunca Recibiste por parte Você pode nos falar Qual é Essa emoção Esse sentimento Que você esperava Da parte dele E que nunca recebeu Pode nos contar Essa parte Desse sentimento Que você nunca recebeu E que você esperava Dele Nossa Ela vai ficar pensando Então Bastante Creo que Uma relação É baseada Em amor E respeito E quando Uma de duas Falla E que Quando um dos dois Falham Na relação Quando falha No respeito Ou no amor Então Aí Aí é que estamos mal Então Aí Aí é que estamos mal Quando Na relação Alguém falha Com amor Ou com respeito Aí Falha a relação E Que te motivou Elia A dizer Basta Que te O repórter Também está bem Ofegante E perguntou Para ela O que que motivou Ela a dar um Basta Na relação Com o William O que te motivou A dizer Já Até aqui E eu ia contar Perda O que fez você Chegar Pensar assim Cheguei até aqui E agora Vou contar Minha história Sozinha Vou Seguir sozinha O que te fez Chegar a esse ponto A tomar essa decisão Como eu já te disse Quando a gente Dá tudo De ti Quando a gente Dá tudo Da gente Para o outro Você dá tudo De ti Dá tudo Que você pode Dar de ti E de verdade Que Que caminas Por caminhos Diferentes Que não Falávamos No mesmo Linguagem E que Acabamos Caminhando Por caminhos Diferentes Tanto eu Como o William Ela quer dizer Que ela e o William Caminhavam Por caminhos Diferentes Não conseguiam Falar a mesma Linguagem Ou seja Provavelmente Ela é Daquela situação Familiar E Levi É da solteirice Talvez Ou seja Talvez Ou seja Ela está se rolando Bastante Porque ela está Cuidando muito Com o que vai Falar E percebe Que ela está Cuidando bem Com o que vai Falar São muitas Coisas São muitas Coisas E deu risada Muitas Coisas Caminhavam Diferentes Não se entendiam Na linguagem Não é porque Falavam diferente Mas a linguagem A percepção De vida De cada um Ele é Outro tema Também importante Ele é Outro tema Também importante A gente se reporta E também está Bem ofegante Imagina o clima Naquele estúdio Galera Meu Deus Como você Administrava O tema Dos ciúmes Que ela sentia Como você Administrava Os seus ciúmes Como você Administrava E saiba Que eu te Admiro Muitíssimo Por tudo isso Mas sobre Essas informações Que sempre Se diziam Pelos meios De comunicação Por aí De que William Não te Respeitava Como você Administrava A situação Que diziam Que William Não te Respeitava Vamos dizer Que não te Respeitava Ou seja Que era infiel A você E que E essa falta De respeito Imagino que Também meiava Como manejava Toda essa prisão E a falta De respeito Com certeza Como você Administrava Como você Administrava Essa prisão De administrar Os ciúmes Administrava Tudo o que Ouvia Como as filhas Como você Fazia Tratava De enfocarme Em o que Eu Tenia em casa Eu procurava Focar O que eu Tinha em casa Gente Sinceramente O que ela Falou aqui Pra mim Leva a crer Que tipo assim Ela focava Só No carinho Que ela recebia Em casa O que ele Fazia na rua Ficava com outras Eu não quero saber O que importa Que em casa Me dava carinho Que situação Gente É isso que eu Entendi Eu não Não prestava Tratava De não Que não me afetasse Eu não prestava Atenção Eu tratava De não De que não Me afetasse Tipo assim Levi chegava Em casa Dava carinho Dava atenção Ótimo Saia Traia E a informação Que ele me traiu Não quero saber O que importa Que em casa Eu tenho ele Tipo É isso que eu Estou entendendo Gente Nada De o que você Dizia Até que Eu não posso Culpar Alguém Sem Sem Não dava atenção A que todos Dizem E eu também Não posso Culpar Alguém De algo Que os Outros Dizem Sem eu ter visto Então assim Levi foi infiel Inúmeras vezes Só que Elizabeth Sempre perdoava Porque ela não Vinha traição Então se ela Não via Ele não fez Eu não posso Culpar Alguém Sem eu ter visto Sem eu ter Vivido Aquela situação Ou seja A imprensa Muitas vezes Inventa coisas Eu sei o que foi Verdade O que não Foi Verdade Que Só eu Sei Eu sei o que foi Verdade Eu sei o que Não foi Verdade Porque Só eu Sei Então acho Que na questão Das amas Essa nova Separação Deles É por conta Das amas De galera Tenho certeza Disso Aí ela Diz Que ela Sabe O que foi Verdade E o que Não foi Verdade O que Sabes O que Eu vivi Eu sei O que Eu vivi O que Eu vi O que Eu vivi Ninguém Precisa Me contar Nada Eu vi Eu vivi Tudo Ou seja Eu nunca Dei atenção Ao que A imprensa Dizia Eu nunca Prestei atenção Nunca Dei atenção Nunca Dei ouvidos Ao que A imprensa Dizia Como Eu te Dije Minhas Decisiones Sempre Hão Sido Basadas No Que Eu Vivido E como Eu te Dije Minhas Decisiones Sempre São Baseadas No Que Eu Tenho Vivido O que Eu vi No Que Eu vivi Aí Eu tomo As Decisões Não É Sobre O que Os Demais Digam Nem Dele Nem De Mi Gente Antes de Continuar Estava acabando Já Esse trecho Aqui Quero que Vocês Também Vejam A live Que Eu fiz Ontem No Canal Guga Tube Lá É Onde Uma Fonte Fala Com A People Em Espanhol E Fala Que Levi e Elizabeth Estão Em Casas separadas Elizabeth No Apartamento Com A Filha E William Levy Com O Filho Na Mansão E Que O Filho Falou O Seguinte Eu Não Vou Abandonar Meu Pai Sozinho Aqui E Ficou Com O Pai Na Mansão Continuando Aqui Eu vou Deixar fixado Aqui No Final Desse Vídeo E Também No Primeiro Comentário Lá Essa Live Que Eu fiz Ontem Abre aspas Elizabeth Falou Havia Muitas Feridas Que Não Se Haviam Cicatrizado Havia Muitas Feridas Que Não Tinham Cicatrizado Me Pude Llevar Por Favor Al Momento Que Estava Na Espanha Pode Me Levar Por Favor Al Momento Que Você Estava Na Espanha Que Para Mim Foi Toda Uma Novela Aquela Situa Gente Da Espanha Novembro Do Levi Elizabeth Foi Toda Uma Novela Foi Lindo Foi Maravilhoso Foi Lindo Ou seja Foi Maravilhoso Aquele Momento Porque Realmente Estava Um Casal Bonito Sim Mas A gente Via Que Ele Estava Desconfortável Vamos Falar Verdade Fale Sobre Esse Momento Sim Foi Muito Lindo E Creo Que Nós Tratávamos Sim Foi Muito Lindo Tenho Certeza Foi Muito Lindo E Acredito Que Nós Dois Tanto Ela Como William Nós Dois Estávamos Lutando Por Nossa Família Naquele Momento Lutamos Por Nossa Família Por Nuestra Relação Nós Dimos O Mejor Que Pudimos Nós Dois Lutamos Por Nossa Relação Pela Nossa Família Nós Dois Demos O Melhor Que Podíamos Dar Então Foi Mais Um Teste Para Tentar Reatar A Relação Fortalecer A Relação E Nuestra Relação Estou Segura Que Ele Também Deu O Melhor De Si E Tenho Certeza Estou Segura Que Ele Também Deu Melhor De Si Para Aquele Momento Nossa Família E Para Nossa Relação E É Uma Excelente Pessoa E Tipo Com Um Coração Enorme Aí Que Eu Pergunto Por Que Ela Postou Aquele Story Do Braço Roxo Galera Se É Ela Fala Que É Um Pessoal Maravilhoso Um Coração Enorme Tá Tá Certo Que Ela Não Acusou Diretamente William Mas No Meio Das Indiretas Para William Postar Aquilo E Logo Em seguida Apagar Leva A Crer Que Ela Quer dizer Que William Machucou Ela Que Sempre Sempre Nos Dio O Melhor Como Família Como Provedor É É Pero Pero Creo Que Creo Que Havia Muitas Heridas Que Não Se Haviam Sanado Mas Creio Que Havia Muitas Heridas Que Não Haviam Sarado Ó Reta Final Aqui Já Finalzinho Gente Menos De um Minuto Ó Sempre Vou Desejar O Melhor A Ele Não Vou Falar De De Minhas Coisas Que Eu Sinto Não Vou Falar Das Minhas Coisas Que Eu Sinto Ou seja Deixar Isso Deixar Quieto Também Imagino Que Em Algum Momento Eu Lo Eri Também E Eu Acredito Que Em Algum Momento Eu Machuquei Também Eu Feri Também Em Algum Momento Da Nossa Relação Tenho 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 Certeza Que De Alguma Forma Eu Feri Ele Machuquei Ele Acho Que Quase Indiretas Também Ela Quer Dizer A Minha Intenção Nesta Entrevista Não Foi Nem Contar Minha História Nem Expresar O Que Está Passando Nem Expresar O Que Está Acontecendo Nem Muito Menos Simplesmente Quise Ser Honesta Com La Gente Que Nos Quere Siga E Decir Minha Ideia Então É Dar Um Esclarecimento Para Pessoas Que Nos Amam E Dizer Da Minha Situação Atual Ou Seja Estou Separada De William Levy Com Ele Então O Intuito Disso É Esclarecer Para O Público Que Gosta Da Gente Não Vou Entrar Jamais Em Detalles Como Te Dije Me Quedo Com O William Que Amo Que Respeito É Ou seja Eu Não Vou Entrar Em Detalles E Como Te Dice Vou Ficar Com William Que Eu Amo Que Eu Respeito É O Pai Dos Meus Filhos E Sempre Eu Vou Desejar O Melhor E Sempre Eu Vou Desejar O Melhor 14 Minutos Entrevista Resumida Em Duas Partes Longas Inclusive Quem Não Viu A Parte 1 Corre No Canal Guga Tube Vê Que Você Tá Perdendo A Parte 1 Importantíssima E Aqui A Parte 2 Clicou No Joinha É Inscrito No Canal Guga Noveleiro Ok Até O Próximo Vídeo À Noite Live No Canal Guga Tube Com Mais Informações Até Tchau